Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu não vim jogar com vocês, hoje eu vim trazer um site para você ganhar Robux grátis! E todos funcionam, eu posso garantir isso, porque todos os meus Robux que eu tenho, eu ganho praticamente com esse site, ok? Ah, não se esqueça, que para ganhar Robux, vocês tem que seguir passo a passo do que o site oferece, ok? Ah, e precisa também ter paciência e esperar, porque se não tiver, não dá certo, ok? Não se esqueça do like, se inscrever aqui no canal que nós estamos rumo aos 27k, e me seguir no Roblox e no Instagram, que está na descrição. E se vocês quiserem me dar uma cartinha na minha casa postal, eu vou amar ler e estar mostrando tudinho aqui no canal. Ela também está na tela, na descrição e também o meu código do Kawai, para vocês ganharem dinheiro e um gift card tão útil no meu código do Kawai. E vamos parar de enrolar e vamos começar o vídeo. O primeiro site é o Roblox Awards. Cliquem em Start no botão vermelho e adicionem o seu nick do Roblox. Pessoal, me sigam se vocês quiserem, porém eu não estou obrigando ninguém. E depois é só vir em Enter no botão azul e esperar carregar para essa interface. Bom, primeiramente, clique nos três pontinhos e traduza a página para português para você entender melhor. Aqui você tem uma opção para ganhar Roblox. Bom, é as pesquisas. Pesquisas são perguntas que certos sites irão fazer para você. E se você acertar tudo, que é equivalente a 100%, até o final você ganha uma quantidade de Roblox, que no caso é 83. Ah, e pessoal, falando em Roblox eu tenho 17,10. E eu vou tentar retirar Roblox nesse vídeo com vocês. Bom, mais para baixo a gente tem o EdgeGateMedia, o Lutable, o OferToro e o iStudios, que eles são baseados em aplicativos. E aplicativos são apps que essas ofertas irão te recomendar para você tentar. E cada aplicativo, se você testar, eles te dão uma certa quantidade de Roblox. Então eu vou entrar no EdgeGateMedia, que está no topo. Olha só, pessoal, tem aplicativo que está pagando 149 moedas para vocês. Tem aplicativo que está pagando 99. É muito Roblox. E me conta aqui embaixo nos comentários quantos Robux que vocês têm. Eu vou mostrar para vocês quantos Robux que eu tenho. Então vamos entrar aqui no meu Roblox. E eu não vou pausar o vídeo para vocês verem que é verdade, pessoal. Eu vou entrar aqui na minha avatar e... Tcharam! Eu tenho 10.499 Robux, porque eu também testo os vídeos de Robux do canal. Eu nunca que comprei Robux, pessoal. Mas, bom, então, a segunda forma de você ganhar Robux no Blacks Awards é você clicar nas três barrinhas do lado direito superior da tela e você vai em Giveaway, que significa sorteio. Bom, então aqui nesse segundo você não precisa instalar nada, nem responder nada. É só clicar. É o sorteio se você vir. Então você vem aqui nesse quadradinho de sou humano e você vai ter que estar respondendo aqueles pedirem. Então eu vou fazer isso a volta. Prontinho, pessoal. E é só você vir aqui todo dia e participar desse sorteio. Você ganha Robux. Porém aí precisa ter sorte e orar para Deus. E eu tenho 0.99 chances de ganhar 100 Robux. Vai ser daqui a 16 minutos, que falta ainda esse tempo. E tem 101 pessoas que também querem ganhar, ok? E olha aqui os ganhadores anteriores. Os cinco ganhadores anteriores, todos eles ganharam 100 Robux. Ai, eu estou muito feliz por eles. E a terceira e última forma de você ganhar é clicando novamente nas três barrinhas e vindo em referências. Então, todos vocês vão ter um link para vocês estarem copiando, tá bom? E vocês vão enviar para os seus amigos. Se os seus amigos clicaram nesse link, você já ganha um Robux. E eu convido aí 912 amigos, que são os meus inscritos do canal. E lembrando que vai estar no comentário fixado o link para vocês ajudarem um pouquinho o canal. E eu ganhei 132 Robux. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que eu possa ajudar vocês. Eu recomendei um site. Porém, ele já vale por uns três. E esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.